E vamos com notícias da hora com Daniela Major, a nossa Nissei. Boa tarde, vem de lá, notícia tal. Boa tarde, Baretta, boa tarde a você que nos assiste. Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor de que o ensino religioso nas escolas públicas possa ser confessional ou com admissão de professores que atuem como representantes de confissões religiosas. Até o momento, a maioria dos ministros entende que a Constituição não proíbe o ensino de qualquer religião, apenas determina que a oferta seja facultada aos alunos da rede pública e que seriam aí livres para participar ou não dessas aulas. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima semana. Olha só, os recursos da fusão do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe, Finanprev, e do Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe, Funprev, já acabaram. A partir de outubro, o pagamento dos aposentados voltará a depender da arrecadação. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Legislativa de Sergipe. O calendário de pagamento da Folha de Setembro ainda não foi divulgado. E a polícia não tem pistas sobre os assaltantes de doações do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Uma dupla de criminosos que assaltou o mensageiro do GAC na tarde do último dia 19, gente. O crime ocorreu no bairro Santo Antônio, quando a vítima recolhia doações para a instituição. Os bandidos levaram R$ 900, uma motocicleta e o celular da vítima. O veículo roubado foi uma CGFAM preta de placa NVG 0910. O GAC precisa desse veículo para continuar realizando a arrecadação. Se você tem alguma informação sobre esse veículo ou se você pode ajudar o GAC, ligue 3216-3737. 3216-3737. Faça também a sua parte e sua solidariedade. Eu quero agradecer a todos vocês que nos seguem aí para as redes sociais, arroba danielimajor, arroba tolerância zero. E você, gostou do meu look? Sintetizar Shopping Jardins. A gente agora vai em um breve intervalo. Nós voltamos já já com ele, Bareta, aqui no Tolerância Zero. Tchau, tchau.